Rafa, eu preciso ter uma ideia melhor de qual espaço eu preciso montar. Então, eu quero saber se o melhor é ter um espaço imóvel ou trabalhar na rua. Qual a sua opinião? A minha opinião é que são os dois, se você tiver a condição de montar os dois, senta o pau nesse negócio aí, faz acontecer. Agora, o que acontece? Defina o seu conceito. A primeira opção é definir o conceito. A minha opinião não vai servir muito para você agora, se você não definir o seu conceito. Mas, inicialmente, se você está começando do zero, você quer iniciar seu negócio agora simplesmente do zero, usa o conceito de carrinho, que é o food cart. Então, comece por isso aí, que você vai ter um sucesso de crescimento mais controlado, você vai poder alavancar seu crescimento com mais facilidade. Imóvel, se você já tem um ponto fixo já trabalhando, aí beleza, adequar ele com a batata está muito tranquilo. Mas, se você for montar agora do zero, eu te aconselho a começar pelo carrinho, tá bom?